Ó, Esternão, o que você tá fazendo com essa mula do Renan, mas não que é a mula do Renan, a mula que é dele, rapaz, o que é isso aí? Rapaz, tava procurando um litro de pinga ali, tá ligado? Mas e que ela tá cheia, Fabinho? Ai, você já encheu aqui de centeio, mas rapaz, vou falar pra você, você acredita que o Renan não veio trabalhar hoje, ficou dormindo e sobrou todo esse campo aí pra não acolher? Ah, rapaziada, mas nós vamos ter que cobrar o Renan, Fabinho, desse jeito não tem jeito aí. Mano, desse jeito não tem jeito, eu vou pegar meu caminhão, Esternão, vamos lá vender isso, porque é hoje que eu vou inaugurar a minha X9, rapaz, tá na hora já, Esternão. Ó, Fabinho, mas peraí, mano, é eu que vou ter que aguentar o fedor de chulê lá dentro? É, já pode pegar o Rexona, passar lá dentro, né? Tem que dar um grau, rapaz, tem que dar um grau. Ó, Fabinho, eu sei que vai ter um cheiro melhor aqui do que o chulê do Renan, mano. O que? O que vai ter um cheiro bom? Diz pra nós aí, o que vai ter um cheiro bom? O foguete, pô, vou soltar um foguete aqui, tá ligado? Ah, o foguete, mano, não é aquele foguete de... É, é desse jeito mesmo, mas o cheiro deve ser melhor que o chulê do Renan, pô. Ah, é verdade, eu só puxei uma lona aqui, Esternão, porque toda vez que eu resolvo ir lá pra frente no asfalto, mano, você acredita que a polícia do nada tá me atacando achando que eu sou amelhante, rapaz? Eita, nóis, como assim, mano? Vou colocar a lona aqui também, tá ligado? Porque senão eu vou perder tudo, calma aí. Abaixei o eixo, rapaz, porque, olha, aqui é complicado, né, igual dizem os caras aí, né, aqui é complicado pra caramba, né? Ah, beleza, eu tava colocando a lona, eu joguei a coletadeira a mão aí já, a carregadeira. A coletadeira... Falta os delícias... Ah, Naoki, pastel de flango! Ah, Naoki, mano, tô com fome, tá ligado? Tô precisando encomendar uns pastéis aí. Não, rapaz, pode chamar nós. Mas tem promoção? Ou só pra mocinha? Promocinha? Ah, a gente não tem nem intenso não, rapaz. Eita, né, isso. Não, não, Ok. É fornece pra todo mundo, tá? Coisa da bolsa. Pra todo mundo? Que delícia, cara. Ô, mereceu o hashtag Naoki, porque, mano, presença pra vender pastel de flango, rapaziada, não é sempre, né, mano? Ah, não, você mandou o hashtag Naoki, peraí que eu vou fazer meu merchan. Segue NaokiPK aí na Twitch, rapaziada. Aí, galera, ó, segue o NaokiPK aí, ó, pra encomendar seu pastel de plomba, aquele pastel filézão, hein, mano? É, mano, que é de filé de plombo, tá? É só o filé da live mesmo, né? É, ó, já vou deixar bem claro uma coisa. As luzes aí, Stahlia, ele vai deixar claro, acende as lâmpadas do caminhão aí. Ah, beleza. Você vê aqui. É, infelizmente, infelizmente, eu não jogo farm, tá, galera? Já tô deixando explicar. Só pastel, só pastel. Só pastel. Então, pessoal, um pouco no me julgar, já tô deixando avisado. E o que eu tô ando jogando é Rocket League. Não garanto play de qualidade, porque não é comigo. E quem gostar de ver um rejizinho pode entrar, viu? Tá bom. Um rejizinho. Ô, louco, mano. É, maluco. Mas, ô Naoki, a gente tá aqui vendendo um centeio aqui, tá ligado? Vamos ganhar muito dinheiro pra poder comprar uns pastéis de plombo, né? É, desculpa, eu sou meio novo. O que que é centeio? Centeio? Centeio tapa na orenha. Não, mentira. O centeio, não. Ele é uma cultura que a gente tem aqui no farm que nós acabamos de comer. E a gente tá agora aqui, tipo, passando as balanças, vendo o peso certinho. Que o que acontece? O Renan, até colocou aqui o meu caminhão, não devia ter vindo pela balança. Mas o Renan, ele começou aqui essa colheita. Só que, mano, ele falou assim, ah, eu não vou ir trabalhar hoje, deixou eu e o Stalin trabalhando aqui sozinho, entendeu? Bonito. E outra, o meu caminhão ficou preso na balança, Stalin. Tem que voltar de reda, né? Eita, tá igualzinho a minha Scania, mano. Ô, Fabinho, você tá tão pesado que você rebaixou a Scania. Ô, certeza que o Renan não tá dentro dela, não, mano? Eu não sei, velho, eu não sei onde é que ele tá, velho. Ele sumiu, sabe? Né? Então, galera, deixa nos comentários do vídeo, cadê o Renan não tá correndo na tua cara? Fazer mãozinha mandando no chat do Instagram, não, hashtag não aqui, aqui, não aqui, beleza. Não aqui, hashtag não aqui. Aqui não. Aqui não. Vai falar, cara, aqui não. Tá bom. Eu até fiquei, olha, até fiquei chateado com o Merchê do seu filho. Mas eu... É mandando não aqui, rapaz? Ô, Naoki, você acha que o Centeio, meu e do Stalin, que vai dar bom ou não vai, rapaz? Quais são as suas especulações? Quando eu falei, especulações. Expectativas, rapaz. Expectativas. Expectativas. Que que você acha? Que que você acha, vai dar bom ou não vai, não? Não, como eu confio muito nos meus amigos e acredito que a base deles vai dar bom, pô. Você acha que vai dar? Mas eu não preciso dar, né? Só vendendo já tá bom. Não, dá, bom, bom, bom. Mas não, só. Ô, Naoki, ó. A carga da frente deu 85 mil, tá ligado? Agora eu vou descarregar de trás. Você acha que dá pra encomendar bastante plombo ou não, pastel? Ah, por cará, pô. Por trás? Por trás? É, Naoki, tô com colheitadeira nova, mano. Onde ele veio ontem lá no Butina, cara? Mano, ele deixou a colheitadeira zeradinha. Eu quero agora ver se ela vai tá colhendo bem, porque o Stalin tava trabalhando com ela e pelo que o Stalin falou, ficou incrível, né, Stalin? Cara, é uma colheitadeira muito massa, viu, Fabinho? Só que tem que tomar cuidado com ela, tá ligado? Porque se você falar umas mentiras dentro dela, né, você sabe o que acontece. Ah, é que ela é dedo duro, né? É, colheitadeira é X9, galera. Não, não é muito X9, Stalin. Tem que pegar e dar qualquer coisa, você tem que entrar dentro do trator do Renan. E lá dentro do trator do Renan tem o Resolve tudo, né? Já era. Ah, o Resolve do Renan é top, hein, mano? O Resolve do Renan é top, top, top. O Resolve tem quanto que o homem? Resolve do Renan? 3 quilômetros, bicha grande. Ô, o Fabinho. Rapaziada, mano. Vai na frente um pouquinho aí, que agora eu quero ir no teu traseiro aqui pra mim ver esse caminhão aí, velho. Vamos ver a imagem bonita. Que atraí. Pô, olha que imagem bonita, pô. Olha lá. Imagem bonita. Eu tô na câmera interna, eu tô no Xenon me cegando pela câmera de dentro. Ah, é quando o Naoki falou que era pra acender as luzes, lembra? É, pra esclarecer as coisas. É, pra clarear as coisas, verdade. É, olha aí. Eu esqueci, eu esqueci, mano. Eu esqueci, mano. Vamos lá, então. Ó, estamos saindo aqui da empresa agora. Qual empresa que é essa, Fabinho? Que a gente vendeu. Essa daqui, essa aqui é a Bela Agrícola. Ela não é feia, ela é muito bela. Ah, mas que tipo, rapaziada? Da Dulce. Da Dulce. Ela é muito bela. Essa empresa aqui, quando nós entramos dentro dela, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Naoki, ô, Stalian. Caraca, mano. Ô, Fabinho. Ah, é bom, então. Ô, o próximo mapa que eu vou fazer, a próxima fazenda, eu acho que eu vou fazer uma empresa chamada Bichamuda, cara. O que eu posso fazer? Bichamuda. Rapaz, se for uma fazenda que tem muito serviço, ela não vai conseguir nem falar, coitado. Como é que ela vai desenhando aqui em trabalhado? Posso colocar? Cooperativa Bichamuda? Poderia colocar. Aí, por que você não coloca fazenda Burn? Aí, quando ela vai entrar na fazenda, ela fala, vai dar, tá ligado? É, fazenda Burn. Quem acha que deve ser fazenda Burn, comenta a hashtag Burn. Será que você não vai colocar Burn? Olha a pena, velho. É massa, hein? Mas, Stalian, eu vou deixar meu canal agora aqui e chegou a hora do quê? De testar a coletadeira que gosta de falar mal dos outros, né? Eita. É, X9. Se tem uma máquina aqui, ó, que fala mal dos outros, essa X9, pode pedir pro Stalian, que é mais do que certo, né, Stalian? Ela conta seus segredos também, tá ligado? Então, não pode fazer nada errado lá, não. Não, não pode, não. Ô, Fabinho, nós tá quase beirando 3 milhão de novo, mano. Ah, mano, você viu que nós gasta, 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 mas do nada nós recupera, Stalian, né? Isso é boa demais, pô. Agora dá pra comprar mais uma. Tenho, porém, a minha X9, ela tá cheia, eu vou ter que ficar a bazuca pra lá, Stalian, tá? Eita, só que, Fabinho, faz ao contrário, leva outra bazuca, porque essa aí só descarrega de um giro, né, mano? A STS? Ah, tá, mas eu vou ter que esvaziar essa aqui, então, que ela tá 29.600 litros de centenho tapando a orelha aqui. Eu tenho que esvaziar ela ligeiro, tá? Eita, nóis. Esvazia lá. Vou indo atrás de ti aqui, só pra mim não me perder, tá, Stalian? Ô, louco, mano. Ah, sempre fui o GPS, né? Não, sempre fui o GPS, com certeza. Agora o da Oc que tá guiando nossas passas, iluminando o caminho aí, né? É que delícia, cara. É, tio. A Oc agora tá firme, igual o palanque, já foi quando afincado no chão. Tô, firme que nem de gatinha, filho. É? Top. Rapaz, nunca perei pra pensar. Nunca parei pra pensar, firme igual a gelatina, muito bom, rapaz. Ô, Fabinho. Oi. Eu já perei pra pensar, viu? Hã? Eu já perei. Tá falando lá do... 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 do Minasul, cê lembra? Hã? Perei, pô. O que aconteceu? A placa pera? Como assim? Poxa, eu não me lembro. Nossa, verdade. A placa... A... Não. Ah, não. Como que é que eu tô morrendo aqui? Você não lembra da placa pera lá do Recanto Mineiro? Ah, do... do Minasul. Ah, lembrei. Em vez de pare, tá pera. É. Eu lembrei. Aí, em vez de você falar pare, você falou perei. É, eu perei. Eu perei aqui. Agora eu lembrei. A placa é do Pera. Não foi... Não foi numa live, meu velho, mano, que eu falei? Que eu perei aqui. Foi? É, pô. Ah, agora eu lembrei. Eu falei que eu perei aqui. Não. Na verdade, foi um vídeo, Fabinho. Até que deu errado, tá ligado? Tem que ver, Fabinho. Ah, foi um vídeo que a gente tava fazendo lá, mano. Ó. Ui. Ó lá. Ui. Vai romper aqui, ó. Ó, de novo, de novo, de novo, ó. Vamos dar. Ui. Ah, Estelão, vamos descarregar aqui. Ah, Estelão. Lembrando, lembrando pra galera, que esse daqui não é um vídeo da série. Esse aqui é um videozinho bônus da coleta do nosso centeio. E, galera, todos esses vídeos, eles estão na nossa playlist de lives, Estelão. Eu não sei você, mas eu fiz uma playlist pra lives, entendeu? Cara, eu também acho que eu fiz, mano. Vou colocar lá. E, pessoal, você que tá perdido, tá ligado? Então, esse vídeo aqui foi meio que um serviço adiantando, tá ligado? Todo serviço. Então, foi por isso. Acompanha os próximos vídeos aí que vocês vão se situar, beleza? Exato, a galera vai entender. Porque, mano, vamos falar a real. Eu ainda não tinha, tipo, eu tinha revisado a X9, nós começamos essa coleta. Só que, rapaziada, eu não tinha ainda colhido com ela. Então, como que a gente tem que adiantar toda essa coleta? Agora vai ser a hora do test drive. Vou esvazer ela aqui, Estelão. E eu já vou botar, então, pressão no centeio aqui com ela. Vamos ver se ela vai valer a pena. Porque, ó, o Butina revisou toda ela, toda a máquina. A única coisa que faltou foi encher o tanque, mas não precisa. Dá que chega ainda o que tem dentro dela. Fabinho, pelo preço dela, ela não tem que valer a pena, tá ligado? Ela tem que valer a galinha inteira, pô. É, tem que valer a galinha inteira. Inteira não, inteira, né? É inteira. Porque, rapaz, foi... Mesmo a gente ter comprado ela usada, está ali, fala bem real. Mesmo a gente tendo comprado essa X9 usada, o preço dela foi bem alto. Então, com a revisão, ela vai ficar igual nova. Na minha opinião, vai ficar igual nova. Vai ficar novinha, tá ligado? Porque olha quantas horas ela está aí, mano. Está praticamente sem uso. Seis horas de uso, mano. Seis horinhas. Pô, está zero? É. Tem seis horinhas de uso. Ela está mais zerada que... Eu não vou falar, eu vou contar uma outra coisa aqui, mas não se pode se dizer em YouTube essas coisas, né? Então, vai ficar bem quieto. Mas só uma pergunta, você machucou a testa? Eu fui testar, machuquei. Eu fiz a testa lá. Deu uma pancada, achei que eu vou machucar ela, né? Ô, louco, mano. Mas vai com calma, hein? Mas eu vou lá, então, para a nossa primeira colheita de centeio, com a nossa X9 aqui, isso aí não. Eu vou fazer um pouco na interna, que faz tempo que eu não colo na câmera interna, sempre colo por fora. Só que, cara, a interna dessa colheitadeira, eu fui te ver, ela está bem simplesona, assim, ela é bem padrão das outras delas. A única coisa que ela manda é que ela tem o multimídia aqui em cima, mano. Cara, eu acabei de colher na colheitadeira, e você acredita que eu esqueci como que é a interna dela? É, só... Eu achei que está meio alta essa... Essa barra de corte aqui lá está meio alta. Está alta. Vou dar uma ajeitada aqui. É. Mas ela tem, tipo, uma multimídia aqui em cima, que tem para telefone, tem música, e se eu não me engano, é a própria rádio. É tipo aquela central multimídia das Fiat Toro, tá ligado? É idêntico. Caraca! Oh, ia ser muito bacana, mas, Fabinho, agora já dá para você escutar um Zé Marmita Passa Fome e também a música da Bixamuda aí, né? Você não viu ela cantando? Nossa, a Bixamuda está fazendo muito sucesso agora. Ela está cantando a música da Roça Venceu, mano. Ela está muito estourada. A Bixamuda está muito estourada. Não tem noção. A Bixamuda, então, agora é do Agro também, Fabinho. A Bixamuda é do Agro, rapaz. Caraca! Ela canta as outras músicas de Agro agora. Ela sabe cantar... Abre a foto, cara. É, ela sabe cantar. A música do Agro é top, style. Você acredita? Eita, temos que pedir para ela cantar uma hora, hein? É, deixa eu... Nós temos que chamar ela. Você quer que eu vá lá chamar ela? Quer que eu vá lá chamar ela? Cara, se você quiser chamar, fica à vontade, viu, mano? Ela está aqui embaixo da mesa. Deixa eu só lá buscar ela, tá? Deixa eu só lá buscar ela. Então chama ela aí, chama ela aí. Aô, Bixamuda! Que saudade de você. Fiquei sabendo que você tem uma música top pra cantar pra nós, mano. Ô, rapaz, peguei essa bixamuda pelos cabelos. Ela incomodou muito aí, style. Caralho, mas estava top, Fabinho. Mano, você não deixou nem parabenizar ela, velho. Não, mano, ela estava incomodando. Teve que pegá-la pelos cabelos aqui. Ela veio aqui, queria incomodar no meio da gravação, rapaz. Toda hora ela começa... Não, não, não. Ô, mas estava top a música dela, vai, galera. Vocês não estavam curtindo, mano? Ô, pessoal, pra quem não sabe, tem uma galera no chat aqui, tá ligado? Então eles já sabem falar pra nós, ó. Quem é que sabe, quem é que sabe, quem é que sabe, quem é que sabe? Quem é que sabe? Quem é que sabe, ele acha que foi, já comenta. Mas eu estou curtindo a minha coletadeira nova. Quero ver se a galera curtiu. Quem curtiu, bota o número 24. É de ler, rapaziada. Comenta o número 24 nesse vídeo. Ah, padrão, né, mano? É padrão. É padrão, padrão. Padrão, rapaz. Tá, vamos lá, sabe? Deixa eu só colher mais uma parte aqui. Vou tentar encher ela, que já está em 40%. Você logo já enche. Ela enche meio rapidão. Até o pessoal pediu assim, Stalin. Eu estava vendo essa cena aqui. Na real, foi na própria live, tá? A gente estava lá na live, aí teve um inscrito que comentou assim. Por que que vocês já não colocaram logo a capacidade de 25 mil litros? Aí eu falei, pô, como que a gente compra ela usada? Já foi um valor muito alto, Stalin. Porque a gente investiu mais de... Não sei se deu 700 mil, 600 e pouco, quase 700 com ela usada. Foi quase o preço de uma nova. Penso eu que não era o momento da gente colocar aquele tanque de 25 mil litros. Mas futuramente eu posso fazer esse upgrade, tá ligado? E, mano, somando a barra de corte também, né, mano? Que não foi barato, não. Acredito que cerca de uns 100 mil, não foi? Mais ou menos. Fora a barra de corte, a gente ainda tinha a carretinha, Stalin. Pra puxar ela, que eu tive que buscar ela depois, né? Foi um baita investimento, mano. Mas, cara, essa colheitadeira, do jeito que tá, rapaziada, eu acho que ela vai suprir bastante, porque ela é bem grande, pô. Que top, hein? Ela tá bem grandona. Só que é o seguinte, Stalin. Vamos dar continuidade, então, aqui a essa nossa colheita de centeio. E pra galera que tá assistindo aqui pelo YouTube, rapaziada, esse vídeo foi gravado ao vivo. A gente estava em live quando ele foi feito. E se você não segue as nossas lives, o link vai estar aqui na descrição. Enfim, hoje, então, foi a primeira colheita da nossa X9, rapaziada. Lembrando que esse vídeo não faz parte da série, ele faz parte da playlist de lives. Então, se você perdeu as outras lives, que está tudo lá, confira aí também, solta o like. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E é isso aí, galera, a primeira colheita da X9. Aqui, um abraço, fique com Deus. Valeu, família Crescini. Tamo junto, tchau, tchau. Fui. É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia de vocês mais uma vez, mano. E antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que participou da live aí, cara. Valeu pela força de sempre. Eu espero vocês para um próximo vídeo, beleza, rapaziada? Lembrando vocês aí, mano, que a gente tá fazendo live de vez em quando, tá ligado? O link vai estar na descrição. E também não esquece de passar na live do Naoki, né, Naoki? Tá fazendo livezinho lá, ó. Ah, certeza. É, tem que lembrar do japonês, né, pô? Então é isso, galera. Valeu pela presença e... Olha lá, tá abrindo, ó. Valeu pela presença e falou, mano. É nóis. É nóis. É nóis.